Como é que você tá? Tô bem, e você? Tô bem, eu tô aqui pra eu querer te falar uma coisa e tipo assim, eu fico um pouco constrangido, né, falar isso, mas você acredita que sempre quando a gente conversa eu fico um pouco molhado? Mas como é, eu virei algum palhaço agora? Sério que você sente tanta atração assim por mim? Hã? Sério que você sente tanta atração assim por mim? Não é que quando você fala, você cospe muito, aí me molha-se Aí se eu puder ficar um pouco longe, eu vou ficar agradecido